Esse é de dois, três, quatro e cinco. Dá aquela hidratada legal, não é isso? Tem que vir na Bahia e tem que beber água de coco, né? Eu vou fazer dois anos aqui no centro. Estou aí na luta, na batalha todos os dias, acorda cedo, vem aqui, monto o carro, para servir a melhor água de coco da Bahia para a galera. Quando eu vim para cá, para esse centro, que eu vi assim, eu meio que estava abandonado, né? Aí eu pensei comigo, poxa, um gatão bonito desse, vai abandonado. Aí meses depois, parece que o governo do estado ouviu, lembro meus pensamentos, que começou a meter mão aí, começou a fazer as obras e revitalizando tudo. Que eu nem, sinceramente, nem sabia que passava trilho aqui, meu irmão. Essa parte aqui, você já pode ver que já está na pegada, né? Acho que ainda falta finalizar mais ainda, mas aí o trilho aí, ó. Vai pegar essa ponta toda aqui, até a Castro Aves, ó. Essas pedras aqui também, achei que ficou top, viu, cara? Aí vai botar mais rampa de acesso para a galera. Muita coisa já mudou, já facilitou bastante aqui o acesso, tanto da transitação de carro, quanto de pedestre aqui. Essa banca aqui, ela se situava ali na Praça Castro Alto. Mas, graças a Deus, com o retorno desses hotéis, vim transferir para cá, porque essa banca aqui tem mais de 50 anos. E aqui, eu sou o sucesso aqui do centro, né? Me botaram até o meu apelido, Bela da Praça. É uma água, é, senhor? Obrigada a você. Eu mesmo, tem uma sequela aqui no tornozelo, devido a um tropeço que eu dei aqui ali no passeio, nas imediações ali do banco. Mas agora não, eu acredito que vai dar mais consistência às pessoas andarem aqui de boa, porque o calçamento que eles estão fazendo realmente está valendo a pena. Agora vai ter que andar no salto, meu filho. Não tem que precisar cair. Aqui o centro histórico, ele é muito valorizado, porque as pessoas, quando vêm, vêm direto aqui conhecer a beleza do antigo centro de Salvador. Então, nós temos que dar uma boa presença aqui, ó. Veja bem, sem larguer o nosso calçado, aí, ó, as pessoas estão andando com uma tranquilidade. É outra coisa, é outro nível, né? Levanta a autoestima do sol teropolitano, do povo baiano, o fluxo de turista aqui aumentou. E a gente pretende que eles venham mais. Centro antigo, revitalizado, todo bonito, para que as pessoas venham visitar e parabenizar essa rua. Agora? Agora?